Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar os munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, os internautas. Senhores, primeiramente, já aproveitando o gancho dos vereadores que me antecederam, é lastimável, não é? É lastimável uns candidatos tornarem-se gestores públicos, sempre batendo com a mãozinha no pulso, dizendo que estava na hora, estava na hora, e ficar três anos e, infelizmente, não rodar o ponteiro. Não passou, infelizmente, não passou o tempo para eles, que, infelizmente, foram incompetentes, porque vi falar agora que tem que reunir entidades, Kazan, Celeste, empresas de ônibus, isso não vai me dar mais tempo, não. Não vai mais dar tempo. Porque, quando a gente ganha um governo, já tem que vir com o plano de governo, já tem que vir com um grupo capacitado. Sabe? Tem que vir com um grupo capacitado para fazer, para acontecer, para saber o que vai fazer. Porque é muito, é tudo muito fácil ficar do outro lado. Eu sei, eu estou do outro lado. É bem mais fácil estar aqui corrigindo. Mas eu também já estive lá no outro lado. E eu sei que, quando a gente quer, de uma forma muito humilde e principalmente responsável, a gente realiza muitas coisas. Agora, não vai mais dar tempo nenhum de repor o ônibus circular nos horários que já existiam, vereador João Luiz. Acho que você já foi secretário de administração e já teve um momento em que a gente tinha mais linhas interbairros no município. Hoje, a gente deve ter uma, duas linhas aí famigeradas. Isso quem comanda é o Executivo Municipal. Mas vejam bem, problema maior ainda vai vir com a questão do contorno viário. Hoje, inclusive, o NID faz um alerta com relação às prefeituras. É importante que os municípios estabeleçam um plano diretor das áreas marginais, as faixas de domínio do contorno viário da Grande Florianópolis, a fim de regulamentar o desenvolvimento delas. Já perdemos muito tempo. Claro, vereador, só um minutinho. É importante lembrar que essa recomendação já foi feita. E a nossa secretaria está preparada? Nós estamos preparados? Já estamos afinados com relação a essa fala, a isso que vai acontecer, essa transformação do município de Bigossu que vai acontecer pós implantação do anel viário? Vereador João Luiz. Obrigado, vereadora Salete. A respeito das faixas de domínio, dentro do plano diretor que estava sendo feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, não ficaram delineadas essas áreas industriais, principalmente as industriais. Então, elas ficaram com uma ocupação muito pífia, ao qual não traz desenvolvimento para o município, e muito menos com uma avenida projetada para dar acesso a essa rua. Se assim não for feito, vereadora, vai virar um grande paredão, dividindo o município de Bigossu em dois lados, ou seja, o lado leste, o lado oeste do contorno, assim vamos chamar, e, infelizmente, sem uso algum. Então, isso tem que ser visto dentro do plano diretor, tem que deixar a rua projetada, como foi visto no plano diretor de 2009, Avenida Beira Rio, que o Delta Ville hoje, mesmo com a sua expansão, é obrigado a cumprir aquela avenida que foi deixada lá no plano diretor. Então, esse crescimento, eu também já fiz a indicação, já fiz a solicitação, inclusive, temos que chamar a atenção para o plano diretor ao qual foi colocado pela UFSS para a contribuição da população e dos empresários do município, ao qual não atende o contorno viário, as marginais do contorno viário, muito menos a sua ocupação, e, principalmente, não dando a diretriz necessária, que é industrial e comercial para o município de Bigossu nessa área. Então, nós vamos perder praticamente quase 30 quilômetros de área industrial e, principalmente, não deixar o município parado, sem crescimento, se assim não for feito. Então, muito obrigado por trazer esse assunto à tona. E, com certeza, nós temos que ter bons olhares para o município de Bigossu, para que, no futuro próximo, nós consigamos que o fato gerador realmente, que é a indústria e o comércio, seja forte no nosso município. Obrigado. Obrigada, vereador João Luiz. Se não, a gente continua um município às margens do desenvolvimento, infelizmente. Vereador Fernando? Obrigado, vereadora Salete. Esse assunto que a senhora abordou, que é o plano diretor, eu entrei mesmo nessa casa faz duas semanas pedindo uma reunião com essa empresa ou universidade que está fazendo o plano diretor para a gente tirar essas dúvidas e dizer que não adianta vir aqui para casa antes. A gente ainda dá tempo de mexer nesses casos apontados pelo vereador João Luiz, que é muito importante também, o desenvolvimento daquela região às beiras do Anel Viário. E, para a gente tirar nossas dúvidas, é para isso que vai servir essa audiência pública aqui com o Executivo e com a Universidade Federal, porque eles têm que atender aquilo que foi falado nas audiências públicas, mas nós vereadores também que estamos com o povo e sabemos e conhecendo bem o município como a gente conhece, é poder optar e mexer nesse plano diretor. Antes de que venha para cá, para essa casa, para ser aprovado a toque de caixa. Então, essa é a minha preocupação. Peço à mesa diretora que tente marcar essa audiência o mais rápido possível para a gente já ter tempo de discutir. Porque esse plano diretor tem que vir até, no máximo, junho, acho que... A data, acho que é até junho, para ele ser aprovado. Então, para a gente ter um estudo e saber bem o que está votando. Obrigado pela parte, vereadora. Obrigada, vereador Chapecó. Obrigado, vereadora. Parabéns por ter levantado. Como falou o nobre vereador João Luiz, e o corpo técnico que acompanhou essa reforma do plano diretor, pelo que se sabe, já encerrou, falta audiência pública final para depois vir para a Câmara. Será que vai ser contratado mesmo aquele quesito, que vão contratar outra empresa para finalizar? Quer dizer que aquele trabalho foi todo jogado fora? Foi todo em vão? Ninguém fiscalizou, ninguém acompanhou, ninguém previu isso aí? Meu Deus, mais uma vez, infelizmente, vai acontecer o que eu já previ nessa tribuna, algumas sessões atrás, que é o que estava se falando, que vão contratar outra empresa para finalizar a reforma do plano diretor? Meu Deus, aonde nós vamos chegar? Aí a gente envergonha, quando a gente escuta isso, de ver Biguassu com esse pensamento. Primeiro se contrata uma empresa, se a empresa não era qualificada, que se procurasse antes, que se estudasse, que fosse a fundo saber quem era a empresa que ia fazer esse plano diretor. Depois de estar quase finalizado, vai ser contratada outra empresa para finalizar, ou para refazer de novo o plano diretor, a reforma do plano diretor? Só o relato que o nobre vereador colocou ali já é motivo de não ter como finalizar a reforma do plano diretor. Não foi feito nada. Aonde deveria ser valorizado para nós crescer toda aquela expansão, que, se não me sai da memória, eu acho que o contorno viário, a grande parte do contorno viário é dentro do nosso município, e não vai ser aproveitado para nada? Poxa! E aí se faz uma reforma do plano diretor, se contrata uma empresa, não colocou isso lá. Aí, vereadora, infelizmente, a vaca vai para o brejo mesmo. Obrigada, vereadores. Já citei isso, porque também tenho conhecimento que, por isso que eu trouxe o assunto à balha, que não está sendo implantado essas importantes alterações, discutidas com a população, com os entes políticos, e nós temos que trazer esse assunto, vou fazer também um requerimento, espero que todos os vereadores também concatenuem com a ideia, porque não basta contratar uma outra empresa, não. Não basta. Tem que contratar uma empresa para fazer e rever o serviço, já que a outra não presta. Tem que rever os serviços que a outra fez. Por que se estão refazendo o contrato com outra empresa? É porque aquela não fez o serviço bem feito. E, se não fez bem feito, tem que ser todo revisto. Pois é, Fabiana, é isso aí. Infelizmente, é isso aí. E pior que é um ano político, isso é o que é mais triste. Foram três anos mais aquele período que tem para se planejar o município. Foram quase quatro anos de gestão ou de imaginação de gestão. E o que a gente vê é todo mundo correndo atrás. O que mais acontece é refazer contrato, aditivar contrato. Há exemplos dos seis milhões de reais. Aquele pessoal que está lá na Praia de São Miguel, que está lá no Gaporanga, aquele pessoal faz parte de uma empresa que ganha seis milhões de reais ano na Prefeitura Municipal de Biguassu. Aquilo que está acontecendo lá era para estar acontecendo em todo o município. Sabe por quê? Porque é muito dinheiro investido. E, infelizmente, o que a gente vê é mato, é falta de manutenção, é vergonha. É triste a gente ser vereador de uma cidade dessa. Eu realmente me vergonho. Mas ainda, graças a Deus, ando de cabeça erguida, porque a população sabe que eu sempre, eu não estive aqui para perseguir ninguém. Mais um minuto, senhor presidente. Eu não estive nenhum minuto nessa Câmara de Vereadores ganhando um bom salário para perseguir alguém. Eu ganho, sim, para fiscalizar os incompetentes, para denunciar aqueles que realmente jogam dinheiro pelo ralo e para fazer o meu papel, respeitar a população. Se todos tivessem feito o que estão lá na Casa Branca, que estão por aí comandando, não teria, hoje em dia, talvez tivesse unanimidade para permanecer nos cargos. Então, fica realmente o meu desabafo. Está medonha a cidade de Bigossu. Está horrível. Está vergonhoso. Mas quero relembrar a população. Em nenhum minuto eu deixei de cobrar. E, quando a gente entra em algum lugar, a gente tem que saber o dever da gente. E o dever do executivo era realmente mudar para melhor em prol da população. Não. Não tembora...